O Ministério da Agricultura e da Pesca, o Departamento de Extensão e do Posto Administrativo na Tarbora, implementa a atividade de horticultura para a Tosna em Sira e fornece modo fresco para o programa de renda escolar. Sexta-feira, o Coordenador Extensionista de Posto na Tarbora, Nazari, o leito informa, que distribui para o Grupo Agricultor Sira o interesse em cria circulação de rendimentos de horticultura e agro-agro-agro-agro-agro-agro-agro-agro-agro-agro-agro-agro-agro-agro-agro-agro-agro-agro-agro-agro-agro-agro-agro-agro-agro-agro-agro-agro-agro. Sexta-feira, o Grupo Agricultor Hacnoni, Salvador Pires, agradece para a Tosna em Sira e facilita um agricultor sira-agro-agro-agro-agro-agro-agro-agro-agro-agro. Hacnoni da de agro-agro-agro-agro-agro-agro-agro-agro-agro-agro. Hacnoni da de agro-agro-agro-agro-agro-agro-agro-agro-agro. Hacnoni da de agro-agro-agro-agro-agro-agro-agro-agro-agro-agro. Hacnoni da de agro-agro-agro-agro.